A coisa da música, ela me envolve de uma forma tão poderosa que eu não consigo viver sem cantar, sabe? É algo mais forte que eu. Então, quando tudo se encerrou, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou parar ou vou continuar? Só que o desejo pela música, a vontade de permanecer cantando, era muito grande. E eu não poderia ficar... Eu acho que se eu estiver fora do palco, acho que minha vida não faz sentido. É o que me move, uma das coisas que me move. Você, quando se imaginava sozinha no palco, não mais em dupla, você achava que você ia se sentir solitária ali? Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. O que acontece, Biel, é que na época que eu tinha carreira em antiga dupla com a minha irmã, eu muitas vezes fiz muito tempo sozinha no palco, porque às vezes ela ficava dodói. Então eu tinha que cumprir essa agenda, né? Sozinha. E teve uma vez que eu fiquei quase nove meses cantando sozinha. Então acho que ali já era uma preparação do próprio Deus de me dizer assim, olha, vai chegar um momento da sua história que eu estou preparando você, você sem saber, você vai estar só. E assim, aprendi a olhar pra multidão, pros meus fãs, pras pessoas, porque assim, eu quando entro num show, eu entro de verdade. Não quero saber se estou doente, se estou cansada, por muitas vezes estou muito cansada, problemas, e às vezes ninguém sabe o que acontece por trás. O espetáculo tem que continuar. Tem que continuar, aquela coisa toda. Mas assim, quando eu entro no palco, eu sei lá, se for preciso fazer cambalhota, eu faço. Porque acaba que você faz tudo, né? Eu tenho que fazer o povo rir, eu tenho que dançar, eu tenho que emocionar o povo. É muita coisa envolvida ali em duas horas de show. A gente é uma parceria de muito respeito, de muito amor, de muito cuidado. A gente cuida muito do nosso relacionamento. Por exemplo, a gente tira um dia na semana pra viver como namorado. A gente sai pra jantar sozinhos, a gente vai namorar. Então, a gente vive uma vida de namorados. As pessoas deixam pra lá. Normalmente, o casamento vai passando e você... É só um selinho, oi, meu amor, tudo bem? Acabou. No melhor dos casos, vira irmão. Vira irmão, exatamente. Quando não vira inimigo. Exatamente. Então, você tem que ter essa preocupação. Porque quando você convive com alguém tantos anos, se você não tivesse cuidado desse zelo de estar regando, de estar namorando, de estar fazendo amor, de estar fazendo tudo pra que o relacionamento não vire uma irmandade, eu acho que é certo, dá super certo no final de tudo. Maternidade, não é brincadeira? Não, não é não. Aí eu fico, imagina, uma artista do tamanho que você se tornou. Mas eu tenho um super parceiro. Ah, tá. Então, por exemplo, enquanto a mamãe, por exemplo, o Cacá, ele é dono da empresa dele, então, meio de semana ele tá em casa, final de semana ele tá em casa, almoço em casa. Então, ele pode estar em casa. A minha carreira é na estrada. Então, se eu saio de quinta-feira pra fazer os shows, ou sexta e volto na segunda, ele é um paizão que vai levar as crianças pra ir ao parque, no pula-pula, se precisar um médico, qualquer coisa que esteja ao alcance dele. E eu, no meu tempo, faço a mesma coisa quando tô livre. Eu tiro dois dias na semana, especialmente pra eles. É pro meu namorado, que é o meu esposo, pra eu levar os meus filhos nas atividades. Então, a gente mistura pra que tenha esse clima. Você vive uma administração ali... Constante. Mas gosta disso, né? Eu adoro. Mas eu gosto demais. Se eu não tiver isso na minha vida, aí começa a... O resto perde sentido, né? Perde sentido, né? Até porque eu não gosto de cantar dentro de casa. Olha que loucura. Ah, é? Não tenho paciência pra ficar cantando dentro de casa. Não, não, não. Nem no chuveiro? Não, nem no chuveiro. Eu não tenho paciência. E nem escutar música em casa. Você acredita? Que loucura. Não faço isso. É como se eu estivesse indo pra um refúgio que não fosse ali o palco. Eu amo o que faço, mas em casa eu não faço. Você não escuta música em casa? Não, não. Não, não, não. Não mesmo. E quando coloca no carro pra ficar ouvindo, eu fico na agonia. Desliga, desliga. Desliga, desliga. Olha que loucura. E aí, o que você faz? Eu aguento. Pelos filhos. Escute a musiquinha de vocês. Filho é igual o peito. A gente só aguenta o nosso, né? A vida, ela vai amadurecendo. Você vai aprendendo muitas coisas. E eu tenho aprendido muito. A vida, desde muito pequena, ela nunca foi fácil pra mim. Por mais que você esteja no glamour, você ganha dinheiro, você vive uma vida maravilhosa, mas a vida sempre lhe traz ensinamentos. E se você não é capaz de tirar todas as dores, ou o que você viveu, ou enfim, pra que você cresça, pra que você aprenda, pra que você fortaleça, aí de nada adianta.